É isso aí galera, estamos aqui na missão Serviços do Titanic, o GTA V Online E vamos lá, a gente tem um avião gigante para roubar galera, não vamos perder tempo não Gostei de ver Ué, cadê o mini mapa? Que viagem, o mini mapa ainda Bugou, de vez em quando buga né Ah, eu vou de insurgente com vocês aí Vambora, vambora Tô com o Max Steel aqui, 466 Vambora, vamos arrochar hein O insurgente é nosso, quem é que tá atrás aqui? Ó, a galera já tá na cola já Vambora hein, vamos arrebentar aquele aeroporto todo rapaz Vou pegar aquele titã pra nós Oxe velho, o cara viajando aqui, com o cara aqui atrás do insurgente, cê é louco? Cê acha mesmo que você vai atrapalhar o insurgente? Bom, pra quem não sabe galera, a missão é entregar o insurgente no aeroporto de Sand Shores Aquele aeroporto do, perto do Trevor né, pra quem não sabe E tá no difícil, apesar da gente tá com o grid cheio né, 6 pessoas Vai ter muita gente pra matar Eu sugiro a gente parar Antes de ir de sniper alguns né E a gente aqui que tá no insurgente, a gente já pode ir direto Pô cara, tu pegou o caminhado Como é que cê vai... É sério velho, que cê vai por aqui? Bom, por aqui também dá né Ah sim, cê vai pegar aquela rampa ali do lixão né Então a rocha Caramba, bugou aqui, mas ele conseguiu Ah, tá arrancando tudo que tem no meio velho Vamos lá hein Já vamos chegar chegando Vambora, vambora, vai lá pra dentro Ó, dois já tomaram um tiro ali Pô velho, eu tô na linha de fogo aqui ó, bicho Isso é brincadeira velho Ó, um já foi, já batei dois aqui ó Eu vou ficar aqui dentro, bicho Se eu sair eu tô morto Ih, caramba, destruíram o avião velho Cês são loucos mesmo hein, bicho Nossa velho, caí certinho hein Isso aqui foi programado rapaz Isso aqui é tudo milimetricamente metido Opa Vamo lá hein Tomar cuidado, vou de sniper Ó, já vou pegar o cara lá de cima Que eu sei que tem um ali ó, não falei? Toma Ó, uma na perna Pô, tem uns caras atirando em mim velho Como é que cês conseguem atirar daqui? Cês são uns bichão mesmo hein doido Ó, também conseguiu atirar em vocês daqui Peguei ó, no pé Morreu com um tiro no pé malandro Aí Vem isso, vem mais perto que eu acerto melhor também Ih, caramba, já chegou os bichos pra grubir e tudo Galera, só cuidado com o avião velho, por favor Caraca, meu carro tá sendo destruído velho Toma, toma, toma Toma Quem que tá destruindo as coisas aí velho? Explodindo os negócios Caramba Eu não posso dar dois passos que vem um malandro me explodindo Ah velho, não bicho Para de destruir o titã meu irmão Eu não posso dar dois passos que vem para o que a gente vem Vem aí Vem lá Tchau.